E aí galera, beleza? No vídeo de hoje, eu, Alan e meu filho Murilo vamos mostrar algumas filmagens, imagens e modos do drone DJI Mavic Air 2, realizadas no Polo Esportivo de São Bernardo do Campo. Acompanhem! Vamos fazer o modo drone. Vamos selecionar você aqui, seleciona você, e aí ele vai subir na diagonal para trás. 3, 2, 1 Fazer o modo foguete. Ele vai subir na diagonal por 25 metros. 3, 2, 1 E filmando a gente. Então vamos fazer o órbita. Vamos ver esse órbita. Marquei você. 3, 2, 1 Aí vai dar uma volta. Agora tem o modo hélice. Do modo hélice, ele vai subindo. Vou marcar você de novo aqui. E vamos para o outro lado. 3, 2, 1 Ah, tipo numa espiral. Sim. Tem o modo mumberangue. Vamos ver se a gente consegue fazer o mumberangue. Ele vai para... O mumberangue ele vai pegar e ele vai passar perto daqui da gente e depois ele vai afastar. Mas como tem... Vamos ver. Vai fazer? 3, 2, 1 Ele vai longe. Agora ele vai lá longe. Agora ele vem perto. Esse é o modo mumberangue. E agora tem o último modo aqui que é o... Asteroid. 3, 2, 1 Ele sobe, ó. E vai tirar a foto de 360. Aqui, ó. Entendeu? Entendeu? Agora ele volta. Tá lá achando que vai a 360. Agora ele volta. Seguiu o Murilo? É. Murilo, anda um pouquinho, Murilo, aqui, ó. Murilo, vai até ali um pouquinho. Peraí, peraí. Pode ir, Murilo. Vai pra lá, Murilo. Pode ir pra lá. Vai, vai, vai. Pode ir correndo. Pode ir. Vai. Agora volta. Volta, Murilo. Vem, vem. Isso. Agora espera um pouquinho, Murilo. Espera um pouquinho, Murilo. Agora, agora sai correndo, Murilo. Sai correndo, Murilo. Vai correndo. Pode ir correndo. Olha, ele sai aqui sozinho, Murilo. Volta, Murilo. Vem. Vai que é legal. Vai correndo. Vai, corre, Murilo. Não, lá, lá, lá. Isso. Aí vai, vai pra lá. Outro canto. Pra lá, pra lá. Vem pra cá. Pra cá, pra cá. Sozinho, ó. Vem, vem, vem. Sozinho, ó. Isso. Esse é o modo Active Track. Ah, tem a panorâmica aqui, ó. Vamos fazer uma panorâmica. Ah, então, agora tem os modos de panorâmica. Vamos fazer aqui, ó. Oi. A panorâmica. Não. Ó, ele tá fazendo. Ele tá fazendo uma foto panorâmica. Ah, e faz uma A300 e... Ele mesmo fica tirando foto. Saiu Murilo ali. É. Mas aqui são os modos de foto. Ó o pai do drone. É. Aqui ele tira, se não me engano, 38 fotos pra fazer essa panorâmica. Essa panorâmica? É. Finalizou. Agora ele tá processando. O próprio drone faz o processamento da imagem. Ah, que bacana. Aí ele mesmo monta o... Só que ele não fica as fotos em bruto. Só que fica o... O 360. Aí tem também 180 graus. Vou fazer uma foto aqui. Ah, é tudo foto, né? Tudo foto, é. Pode ir, pode ir. Pode ir, agora tá limpo. Pode ir, agora tá limpo. Pode ir, agora tá limpo. Você vai fazer uma canha? É, fica postinhando as fotos. Aqui é 180. Beleza. Tá processando. Esse daqui. Aí tem a grande angular. E na vertical. Do 360 eu vou subir o drone lá em cima. Ah, aquela que faz a bolinha? Não, a que faz a bolinha é o asteroide. É o asteroide que a gente fez aqui. Agora aqui o 360 eu vou fazer o que é a esfera, que é um monte de foto que eu vou jogar lá em cima. Bichos. Tudo bem. Você viu onde foi o Murilo Véu? Murilo Véu? É o sol, né? Ó, já tá a 100 metros de altura. 100 metros? 100 metros. Olha, tem um pássaro lá, hein? Ah, é um urubu. Nossa, mano, ele tá muito alto. Nossa, deve ficar uma coisa mais linda lá de cima. Porque aquele urubu fez muito baixo, né? Então, aí você corta esse pedaço e põe esse outro. Ah, isso que é o legal, né? Você vem brinca, tira umas fotos, né? Nossa, deve ficar assim, né? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.